Um fragmento importante da nossa Assembleia de Deus no estado do Ceará, certamente foi tomarmos conhecimento de que o pastor Francisco Pereira do Nascimento assumiu a nossa convenção no ano de 1947, por um período de apenas nove dias. O fato aconteceu entre 8 de dezembro a 17 do ano de 1947. Registros da época afirmam que o pastor Teixeira Rigo, que havia fundado a convenção em 1937 e colocou o nome de Sociedade Evangélica Assembleia de Deus, foi orientado pelo pastor Nélis Nelson a cooperar com o trabalho no Piauí e no Maranhão. Desta feita, foi enviado para presidir a igreja o pastor Francisco Pereira do Nascimento, que sem ter a possibilidade de dar seguimento ao trabalho, ficou por nove dias naquela presidência. E este fato é simplesmente mais um fragmento importante da nossa história, de ter esse grande pioneiro aqui no Ceará, presidindo a convenção. O pastor Francisco Pereira do Nascimento creu no Evangelho em 1929 lá no Pará e chegou a assumir muitas funções importantes dentro da história da igreja no Brasil. Se no 37 ele chega ao pastorado, nos anos 53, 55 e 59, ele chegou a presidir a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Esse nosso pioneiro foi jubilado em 1964, quando dirigia a igreja de São Cristóvão no Rio de Janeiro e a sua saída para a jubilação permitiu a chegada do pastor Túlio Barros. O nosso pioneiro faleceu em 1968. 1868, você sabia? Pois é, se não sabia, agora fique sabendo. O pastor Francisco Pereira do Nascimento já presidiu a nossa convenção por um período de apenas nove dias.